Encontro histórico. Quase 20 anos após a separação da banda, os componentes da formação clássica do surto se encontram novamente no ano de 2020, na cidade de Natal, para fazer aquele som. Infelizmente, não deu certo a continuação, mas fica aí as imagens desse encontro memorável. Aí ele disse, ah, rapaz, tem o cameraman, tem o cameraman da gente aqui, da gente aqui. Boa tarde, tudo bem? Beleza? Show de bola. Vagação de guitarra, o mestre guitarra vermelha. Beleza, Mr. Lucio. Sobrando, man. Beleza, André.